E continua aqui, porque daqui a pouco eu vou falar um hack muito importante pra você conseguir vender milhas de forma ilimitada em qualquer companhia aérea. Não sai do vídeo. Se você já tem alguma experiência no mundo das milhas aéreas, você sabe que existe um limite nessas vendas, né? Por exemplo, na Smiles, nós temos um limite de 25 CPFs, na Lata tem um limite de 25 CPFs, e na Azul nós temos um limite de 5 CPFs. Mas o que ninguém te conta é que dá pra meio que burlar isso. Dá pra você vender suas milhas aéreas sem contar o limite de CPF, vender de maneira ilimitada. E é isso que eu vou te mostrar de maneira sucinta e objetiva nesse vídeo. Mas antes, se você não me conhece ainda, meu nome é Antônio. Prazer, canal 1% Investidor. Já se inscreva aqui embaixo e já ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos direto aí pro assunto, tá? Como que funciona a venda de milhas aéreas na prática? O sistema é bem simples. Você compra as milhas por, por exemplo, 15, 16, 17 reais o milheiro, ou até mesmo você consegue gerar essas milhas em compras bonificadas por 2, 3 ou 4 reais. E você vende essas milhas por 20, 21, 22 reais o milheiro. Só que antes da gente partir pra parte da forma ilimitada na venda das milhas, você precisa entender por completo como que funciona essa venda. E hoje nós temos dois caminhos pra você vender essas milhas. O primeiro caminho é através das revendedoras. Aqui se encontram a Hotmilhas e a Maxmilhas, que tá aparecendo aí na tela pra você. E a segunda maneira é você vendendo para o consumidor final. A Hotmilhas, quando você vende lá, você não consegue escolher quantos CPFs serão utilizados. Ali vai haver um desconto de CPFs seus. Como assim? Vamos supor que você pegue 500 mil milhas e você coloque a venda na Hotmilhas. Primeira coisa, você vai estar sujeito ao preço do dia. Como pode ver aí na tela, aparece em prazo de recebimento pra você escolher. Mas o preço ali, ele tá definido. Não é um preço que você escolhe, certo? Então, primeiro ponto negativo, você fica sujeito à cotação no mercado. E segundo ponto negativo, você não sabe quantos CPFs serão utilizados. Você pode botar 500 mil milhas à venda ali e serem consumidos todos os seus 25 CPFs da Smiles, por exemplo. A segunda forma agora é através da Maxmilhas, que também é uma revendedora. E um ponto positivo da Maxmilhas é que ali pelo menos existe um campo onde você consegue limitar a quantidade de CPF. Você vai em configurações avançadas e aparece ali, ah, desejo que seja emitido, por exemplo, 100 mil milhas por CPF, 50 mil milhas por CPF. A plataforma vai respeitar aquela média que você escolheu e o seu dinheiro cairá na sua conta em 33 dias. Na verdade, essas duas revendedoras são a primeira forma. Essas duas empresas fazem parte da primeira forma, que é através de utilizar uma revendedora de milhas aéreas. A segunda forma é você vendendo para o consumidor final. E é aqui que entra a forma de você vender ilimitadamente. Vou usar agora uma analogia para você entender. Imagina que você vai vender um carro, certo? Existem duas formas de você vender o carro. Através de uma garagem, onde você vai vender 20% abaixo da FIP e aquela loja vai revender para o consumidor final pela FIP ou acima da FIP, ou seja, pelo preço justo ou acima do preço justo. E existe a forma de você vender direto para o consumidor final, que é na OLX. Só que essa forma exige mais trabalho. Ali você vai ter que anunciar, vai ter que receber várias pessoas que vão ver o carro e não vão comprar. Então vai te demandar um pouco de trabalho. Mas em compensação, você talvez consiga vender esse carro pela FIP. Então um carro de 50 mil reais, na loja, você vende por 40 mil, 42 mil. Na OLX ou outra plataforma para o consumidor final, talvez você consiga vender por 50 mil reais, 8 mil reais a mais. E isso funciona também com as milhas aéreas. E você precisa ir por esse caminho para você vender de maneira ilimitada. A primeira forma de você vender ilimitada é utilizando a Azul Interline. Como assim? Como você sabe, sempre que você emite uma passagem aérea, você está utilizando milhas. Então na venda das milhas, você não vende milhas, você vende passagem aérea. Quando você coloca suas milhas à venda na Hotmilhas, a Hotmilhas está fazendo o seguinte, ela pega seu login e senha, entra na sua conta e usa suas milhas para emitir passagem aérea para outra pessoa. Então a Hotmilhas, ela vende passagem aérea. E quando você for vender para o consumidor final, você vai vender passagem aérea também. E aí na Azul, existem duas maneiras de vender passagem aérea. A primeira maneira é através de passagens domésticas, ou seja, passagens dentro do Brasil. E a segunda maneira é através de passagem internacional. Quando você emite passagem doméstica, você tem um limite de 5 CPFs para você utilizar. Presta atenção agora. Só que esses CPFs não são por ano. Esses CPFs você pode trocar a qualquer momento. Então para passagens domésticas, você consegue emitir para 5 pessoas. Depois que você emitiu para 5 pessoas, você consegue excluir os CPFs que já foram utilizados e consegue incluir CPF novo. Mas depois que você incluiu o CPF novo, você tem que esperar 60 dias para emitir uma passagem aérea no nome daquela pessoa. E isso acaba inviabilizando o processo de venda de milhas. Porque imagina que você conversa com o Joãozinho. O Joãozinho quer viajar e você fala para ele que tem que esperar 60 dias para emitir uma passagem aérea para ele. Ele não vai querer. Talvez ele queira viajar até antes. Então isso dificulta. Porém, existe um caminho muito mais fácil e muito melhor para você vender milhas através da Azul. Que é através do Interline. O Interline é onde você consegue vender passagem aérea internacional dentro da Azul. E essas passagens aéreas internacionais não contam com um limite de CPFs. Você consegue vender de maneira ilimitada. O primeiro passo, você vai vir aqui em usar pontos e vai clicar em passagens internacionais. Então aqui você vai fazer uma venda no particular. Você vai achar alguém que quer viajar para fora do Brasil e você vai emitir uma passagem aérea para essa pessoa através da Azul. Vamos ver aqui, por exemplo, um voo saindo de Guarulhos. Vamos botar aqui para Nova York. Vamos botar aqui no mês de julho, por exemplo, um dia qualquer. Uma cabine executiva. Vamos supor que você quer vender um voo executivo para uma pessoa só usando pontos, tá? Vamos ver a passagem aérea que vai aparecer aqui agora para a gente. Mudei a querata para 14 de julho porque a querata de 13 de julho não tinha nenhum voo, tá? Então apareceu para nós aqui um voo da Avianca por apenas 279 mil milhas um voo de executiva. Então você vai selecionar esse voo, uma bagagem por passageiro e você vai clicar em selecionar esse voo aqui, beleza? E embaixo vai aparecer a taxa de embarque. Então a taxa de embarque está em R$1.021. Então você vai vender essa passagem aérea para alguém, correto? Se essa passagem aérea está custando 279 mil milhas, vamos ver o quanto que isso dá em dinheiro. A gente vai multiplicar isso 279 por, por exemplo, R$24 o milheiro. Então a gente consegue vender essa passagem aérea por R$6.700. Lembrando que é uma passagem aérea executiva. Mais R$1.000 a taxa vai para R$7.700. Então é mais cara que uma passagem econômica de fato. Aí você vai preencher os dados. Você vai clicar aqui em continuar e vai preencher os dados para a pessoa voar, correto? E nisso não vai pedir CPF beneficiário, não vai perguntar se a pessoa já está cadastrada, nada disso. Porque um voo internacional não conta limite de CPF. Então essa é a primeira maneira de você vender suas milhas de maneira ilimitada pela Azul. A segunda maneira é através dos pacotes de viagem da Azul. Como assim? Se você clicar aqui em usar pontos e clicar em pacotes, hotéis e ingressos, nós vamos para a área da Azul Viagens. E aqui na Azul Viagens, você emite pacote de viagem. O que é um pacote de viagem? Você compra o voo e mais o hotel juntos. E quando você compra, sim, também não conta o limite de CPF. Então se você falar com alguém que está viajando, você oferece para ela, eu posso comprar o voo para você e já comprar o hotel junto. Você consegue reservar o hotel com pontos azul. Assim, você emite o pacote de viagem no nome dela e também não é usada ali a contagem de CPFs. Outra forma também de você vender ilimitado é utilizando as milhas da TAP. Sempre que você emite um voo pela TAP para alguém, não conta limite nenhum de CPF. E as milhas TAP, você consegue utilizar as milhas Lívelo. Então você pega as milhas da Lívelo, transfere para a TAP e na TAP você consegue vender sem contar limite de CPF nenhum. E agora chegou a hora daquele hack tão importante que eu contei para você. Esse hack se trata de agência home office. Como assim agência home office, Antônio? Quem é meu aluno, quem por exemplo já é meu aluno do T5K, sabe que eu falo muito de agência home office, que basicamente é você atuar como vendedor de milhas profissional, você abrir uma CVC da vida em casa. Isso inclusive eu vou abordar também nos capitalistas. Os capitalistas é o nosso curso novo, que abre agora no dia 10 de junho. Basicamente é o seguinte, você vai virar um intermediador de milhas. Você vai comprar as milhas de uma pessoa para você vender para outra pessoa. Então, por exemplo, dentro dos meus cursos, eu forneço isso para vocês. Eu forneço um grupo que é o chamado Mercado de Milhas, onde ali tem diversas pessoas com milhas à venda. Você compra as milhas dessas pessoas para vender para outra. Então, por exemplo, Antônio, apareceu aqui para mim uma pessoa que quer viajar para os Estados Unidos de econômica. Você não vai usar as suas milhas. Você vai lá no Mercado de Milhas dos meus alunos e vai seguir o modelinho que tem lá e vai falar, preciso de milhas latando, 100 mil milhas, pago 19 reais um milheiro, pago 20 reais um milheiro. Você vai comprar essas milhas de alguém e você vai vender para o Joãozinho, que quer comprar de você, por 24, 25 ou 30 reais um milheiro, por exemplo. Você agindo como um intermediador, você nunca vai sofrer com o limite de CPFs, porque na verdade você vai estar usando o limite de CPF de outra pessoa. Vai estar sendo um bom negócio para você e também um negócio para um terceiro. Na maioria das vezes, cara, quando tu compra a passagem aérea em agência de viagens, como por exemplo, um CVC, decolar, até a 1, 2, 3 milhas, essas passagens aéreas são emitidas com milhas aéreas e usando milhas de outras pessoas. Por exemplo, a 1, 2, 3 milhas é só uma página diferente da Hot Milhas. A Hot Milhas e a 1, 2, 3 milhas são uma empresa só, só que essa empresa compra milhas através do site Hot Milhas e vende essas milhas através do site 1, 2, 3 milhas. Então a Hot Milhas, de fato, ela atua como um intermediador, ela atua como uma agência de viagens. E é isso que eu ensino para vocês e vou ensinar também nos Capitalistas, que é o nosso curso novo, só que nos Capitalistas terá muito mais conteúdo além de milhas aéreas. É uma mentoria, serão encontros ao longo das semanas, onde eu vou ensinar vocês a empreender pela internet. E a promessa é que vocês façam pelo menos 10 mil reais de lucro. Essa é a promessa dos Capitalistas. Eu gosto de ser transparente, não gosto de ficar escondendo nada. Caso você tenha interesse, o preço será de 997 reais à vista ou 97 reais por mês. Então você vai pagar quase 100 reais por mês para aprender a fazer 10 mil reais de lucro, beleza? Vamos voltar aqui para o vídeo. Quem já tem experiência com milhas aéreas aí, sabe que você precisa assinar o Cubiazul para participar das principais promoções, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Eu vou deixar um link de indicação aqui na descrição do vídeo. Ganha mil milhas a mais entrando pelo meu link. Ou seja, é um bônus a mais aí para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.